Dois homens foram presos suspeitos de comandar um esquema de desmanche de motos furtadas na região de Vendanova e Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, rodoviária, eles usavam um lava-jato de fachada, às margens da rodovia MG10. Foi durante uma patrulha de rotina que a PM chegou até este endereço no bairro Serra Verde, na região de Vendanova, em Belo Horizonte. O que parecia um lava-jato, na verdade, era uma oficina de desmanche de veículos. Recebemos informações que o indivíduo estaria desmontando a motocicleta aqui, às margens da rodovia MG10, que passa paralelo a essa rua, onde deparamos com esse lava-jato aqui de fachada e descobrimos aqui um desmanche de motocicleta. No local, os militares encontraram várias peças de motos e uma delas sendo desmanchada naquele momento. O veículo tinha sido furtado na manhã desta quinta-feira. Os dois homens que estavam no imóvel foram presos em flagrante. Os suspeitos contaram para a PM que compraram a moto por mil reais por meio de um aplicativo de mensagens e que não sabiam que o veículo era produto de crime. Henrique Fernando da Costa Gonçalves, de 20 anos, e João Vitor Costa de Oliveira, de 21, foram levados para a delegacia. Todo o material foi colocado em um caminhão e levado para o pátio do Detran.